Salve, salve, nação americana! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje na PUC Minas, casa das nossas espartanas, que treinam aqui. E hoje o desafio é com elas. Estou aqui com a goleirona Thaís. Tudo bem, Thaís? Joia! Ela já me falou aqui no off que vai demorar acabar o vídeo, porque ela não vai deixar passar nada. Estou aqui com Ana Flávia e Dias. Acertei? Acertei. É isso aí. Posições? Volante, lateral. Duas que batem bem na bola e eu decidi chamar elas para me lascar mesmo, né? E o seguinte, o desafio de hoje é básico. Estou aqui com esse dado, com seis lados. Jogo ao dado. O lado que saiu é a quantidade de juros que vai ter. A nossa goleirona aqui vai ter que atrapalhar a gente. Vai passar nada. É que é até o horário da janta. Vocês podem cortar, é que trabalho. É podcast hoje. Quem fizer cinco gols, primeiro ganha. Ou seja, é um desafio de misturar sorte com qualidade. Eu vou torcer para elas tirarem um toda hora. E eu quero tirar seis. Então se inscreve no canal, deixe seu like, porque eu quero fazer muito... E eu estou acompanhando para vocês. Estou indo nos jogos, tem vlog aí no canal. Fui contra o Internacional no Gregorão. Fui contra o Atlético, goleada, maravilhosa. E estou acompanhando o Feminino. Vou fazer desafio com elas aqui, todas as categorias. Então já deixe seu like, se inscreve no canal, para a gente chegar a esses 30 mil inscritos logo. Fechou? Então, sem muita falazão. Bora? Preparado? Quem quer começar? Bora com interesse. Pode ser você. Ah, eu saio. Jogando a pressão, hein? Vocês estão entendendo aqui, né? Me deram uma bola e falaram, essa única bola que você vai bater. Então já vou começar aqui, ó. Ó, seis, hein? Quatro. Quatro tá bom, tá? Quatro bolas para o pai. Ah, mas aí não tem demais. Mas aí, eu vou bater aqui, tá? Eu vou bater aqui, tá? A gente está de um lado, só pra... Você está preparado, gente. Eu sou de acordo com a goleirona. Então tá bom, vai de amor. Boti, existe um mundo que eu faço as quatro e falta um para acabar. Se eu acertar uma, vai ser lucro. Ficou bom, hein? Ah, Caí. Oh, você sabe de seguro como é que é, né? Mas aqui, aí seu almoço, você está lá pronto. É, já faz. Eu não vou dar mole. Eu não vou dar mole. Você cansou, né? Já cansou, né? Estou cansada toda. Eu não vou dar mole, eu estou falando. Vocês querem aumentar a quantidade de gol? Que não, é. Não. Aqui, senão ela quer pegar toda. Agora você está falando que está cansada? Vamos lá. Está entendido, está jogada. Ai. Você está tendo uma cada hora. Aê. Vai, vai bater de novo. Ai. Tá bom. Minha pressionou, hein? Você quer entrar na minha pressionada. Ela está entrando na minha mente. Não cai, não cai. Ela começou, olha, a partir do segundo chute, ela começou a entrar na minha mente. Ana Flávia, tira esse um para nós, hein? Vai ser esse aqui, vai ser seis. Dois. É o máximo que ela pode fazer para empatar comigo. Uau. Já não empata comigo mais. Eu precisava só de mais. Que isso, Ana Flávia. Vamos lá, Dias. Umzinho, Dias. Unzinho. Nossa. Ai, ai. Se fizer mais de dois, eu já estou me lascando. Mas vou falar, o gol diminui com a Thaís lá. O gol deu uma diminuída. É canhota? Olha a goleja. É isso. Entra na mente igual comigo, Thaís. É isso. Fota pra mim. Isso. Fota pra mim. Está com a gente. Fota pra mim. Meu Deus, Dias. O que é isso? Não, Dias. O que é isso? Não. Que misericórdia, gente. O que é isso, Dias? Espera aí, gente. Calma aí, já empatou comigo. Eu estava te dando ali, vocês não ouviram. Ah, era você que estava ali depois. Ah, não. Mas aí ficou depois do treino. Serviu nela. Ficou batendo. Aí é covardia, pô. Covardia. Está valendo, está valendo aí. Não sei. Ah! Ah! Não! Não! Essa pingada na frente. Eu boto que tem mais uma, vem. A Dias já está na frente. Ah, eu acho que vou aumentar essa quantidade de gols. Não, não. Eu vou aumentar essa quantidade de gols para a Sérgio. Essa aqui era uma rodada só, né? Covardia nessa batida dela. Agora é que eu leio uma vez. Nossa, eu fiquei preocupado aqui. Se vocês quiserem me tapar certo, porque eu vi que o nível está bom. Não, duas chapadas no ângulo aqui de uma de cada. Eu já fiquei meio preocupado aqui já. Vamos lá, meia vez. Ó, com emoção. Com emoção. Se vocês quiserem aumentar para a Sérgio, o momento de falar é agora. Quer aumentar para a Sérgio e gols? Se vocês quiserem aumentar para a Sérgio, agora é hora de falar. Se você quiser aumentar para a Sérgio, agora é hora de falar. Se você quiser aumentar para a Sérgio, agora é hora de falar. Não, é assim que eu acabei de tirar um Sérgio aqui, entendeu? Você tirou seis? Tirei um Sérgio, o momento de falar é agora. Você está ligado, né? Está ligado porque se eu ganhar, você ganha também, né? Ah, estou terminando com a gol. Então, ó, aumentaram para a Sérgio, porque eu vi que o nível está bem alto aqui. Pode ir, Thaís. Sete. Eu amentei o nível, né? Ela aumentou o nível. Ah! Vamos! Empatei. Empatei. Não dá mole não, Thaís. Não dá mole não. Você pode me empatear, você pode uma sorte. Não vem do gol não, Bim. Não vem do gol não, cara. Só mais quatro assim. Só mais quatro assim. Não dá quatro. Não dá quatro. Eu não estou cansando. Ah, meu Deus do céu! Eu também sei! Eu também sei, moleque! Ah, Thaís! Quatro? É, Thaís. Vai para a Sérgio, quatro. Oh, espera lá. Quatro? Quatro, né? Quatro, quatro. Ah, eu não sei mais nada. Não estou com o campeão. Ah! Eu estou com o campeão. Fui para fora, fui para fora. Ai, Vini! Eu estou caindo na pressão da correira. Eu vou fazer o meu. Eu não vou ficar ouvindo, não. Ai, meu Deus do céu! Eu vou parar de ouvir ela. Toda vez que eu começo a ouvir ela, eu me lasco. Então, vamos lá. Quatro? Quatro, três, um. Quatro, três, um. Tá vendo? Se fosse cinco, o próximo já acabava. Sua vez, né, Ana Flávia? Aqui, você pode tirar seis, cinco. Ah, lá. Você só acerta duas. Seis, um. Aqui, como é que é, Dia? Ela falou que eu posso tirar o número que for que eu só acerto duas. Mas, é, errado ela não está, né? Aqui, só pode... Aumentou, né? E acabar agora. E acabar agora. É, só que está conosco. Tirou seis. Ou ela empata. Pode ir? Só tiro de medo. Vai, subiu. Subiu. Três, dois, hein? Aí, viu que ela sair depois? Nossa, a Thaís está querendo, tá? Ó, um passarinho me contou que ela só ficou na primeira, tá? Não faz aqui mais, não. É bonita, Thaís. Ah, não vai fazer mais, não. Vou fazer os dois que vai faltar você. Subiu. Ô, Thaís. Vamos, Thaís. Bora. Vai, só mais um. Ui. Ah, eu falei. Não fazia mais. Ó, tá em suas mãos. Dois dias, dois. A Thaís tá... Tá, conta? Quatro, três. Quatro. Quatro, três, dois. Quatro, três, dois. Tomar três, seis. Viu, Maria, deixa eu falar. Se de jeito nós vamos ficar aqui o dia todo. Tá difícil cumprir o negócio aqui. Vou te falar. A Thaís buscou uma bola ali, que é na bochecha. Ele, dois, que ficou na minha frente, gente. Três. Três. Eu só preciso de três, você sabe? Não. Eu falei, eu não vou ficar caminhando. Vou falar, não vai fazer nenhuma. Eu já tô entrando. Eu tô fazendo minha parte aqui, você faz a sua aí. Eu vou bater pra mim aqui aonde. Ó, Thaís buscando. A sua, você vai bater de uma a sua, né? Ó, Thaís buscando, ó. Ó, Thaís chegando. Ó, Thaís encaixando. Vamos. Vamos. Vai cagar, Thaís. Sai daí. Nossa, encaixou. Tá com cola? Tá com cola? Tá com cola? Ó, o máximo que pode acontecer é empatar comigo. Thaís do céu. Thaís do céu. Eu amo você, Thaís. Que bom. Só não faz isso comigo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você vai tirar um. Ai. Sai pra lá, boca. Ó, ó. Eu sou o que vai bater aqui, caramba. Quatro, moleque. É, ó, ó, ó. É o semblante de medo aqui. Ó o semblante de medo aqui. Eu confio no meu goleiro. Eu confio no meu goleiro. Vamos, Thaís, eu mais você. Peraí, deixa eu entender. Um, quatro, né? Eu quero o PIX. PIX. Se eu fizer três acaba? PIX. PIX. Eu quero o PIX. Se eu fizer três acaba, né? 50 centavos. É um real cada bola defendida. É. Nossa, não vou cair nessa mais, não. Aqui, aqui, aqui. Ai, tá, meu. Mas nem se prepara pra essa bola. Nem se prepara pra essa bola. Pode repetir. Ela achou que eu ia no cruzado. Pode repetir. Ela achou que eu ia no cruzado. Pode repetir. Ó, se fosse antes o vídeo eu acabava agora. Se fizer dois aqui já era. Olha essa cruzada aqui, Thaís, ó. Ai, eu aviso pra ela. Que tipo de batedor que avisa pra goleira antes? Renato? Pra fora? Ai, curva. Ai, meu Deus. Mano, era pra acabar com esse vídeo agora. Não, uma de canhota pra ver. Ai, deixa eu ver, então. Vamos ver a perna ruim. Você vai machucar, eu acho. Vou chamar a Lula. Alá, meu Deus do céu. O que eu ouvi aqui? Que eu vou... Se eu soubesse, eu chutava de canhota toda. É isso. Tudo aí, véi. Ah, ó. Eu só preciso de um chute agora. Tá acontecendo uma coisa chata aqui. Fizer mais um. Acabou. Você não vai ter chance, não. Eu, se eu fosse um sexto, tirava seis aqui, viu? Ah, mentira. Tirou cinco dias. E se eu acertar cinco? Você tá com dois, né? Aham. Se fizer cinco, você ganha. Aí eu saio feio aqui. Nossa, mano. Tirou cinco, véi. A Thaís é muito boa, mano. Ana Flávia. É, Ana Flávia. É, Ana Flávia. Como é que você tem que se achar que você me está ajudando? Sube. Thaís. Que Deus, pessoal. Thaís do céu. Parece que ela aumenta de tamanho no meio do caminho. É, Ana Flávia. Dia, você tá com quatro. Se você tirar três pra cima e fizer três, você pode ganhar um vídeo agora. Tirar um dia. Só depende de você. Só depende da sorte aqui do Danilo. Só depende da sorte. Depende de mim aqui, ó. Resolve fácil esse problema, né? Fácil. Vamos lá. Vamos ver. Umzinho. Umzinho. Ed. Como é que o Vini tira zero? Não tem como. Não tem como. Não, vai tirar uma. É, contando que ele erra todas que ele ama. É, a esperança é eu tirar um e errar ela. Ok. Então, ó. Ele já tem a tarde caixada do dado. É ele e esse dado. A gente tem que ter. Não, não, nada disso. Ah, viciado o dado. Olha a vitória chegando. Olha a vitória chegando, ó. Olha a vitória chegando. Só isso que eu preciso. Dois, Thaís. É só isso que eu preciso. Duas defesas que você precisa. Eu preciso fazer um pra acabar o vídeo. Pelo amor de Deus, você só precisa fazer duas defesas pra mim ter mais uma chance. Se eu fizer aqui, eu já não chuto a outra, não. Não, eu já usei esse bônus, já, já usei. Acabou? Acabou? Acabou, moleque. Vamos. Ó, eu vou chutar só pra cumprir tabela. Só pra cumprir tabela. Agora pagamos muito. Vamos, só pra cumprir tabela. Olhando pra você aqui, Ana Flávia, ó. É isso, meninas. Ó, ganhei. Mas se você vem gravar o vídeo aqui, você tem que ganhar mesmo. É que vocês me receberam bem, né? É, é isso. Valeu, Ana Flávia. Muito obrigado pela participação. Dias, valeu. Minha goleirona. Opa. Que isso? Entrou na minha mente. Não, mas é o negócio seguinte. A próxima vez tem que vir no começo do treino, antes de começar. Porque aí pega a gente morta, que é foda. Verdade, verdade. Eu descansadinha ali, né? É, vai que o que eu faço. É, eu tava morta, fiz o treino ali, finalização, complemento. Depois, e aí os batizinhos. Vocês têm o... Eu volto aqui, então. Tem que voltar. Rebanche. 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 Se inscreve no canal. E é o seguinte, nação americana. Vamos acompanhar nossas espartanas, que estão bem no campeonato brasileiro. Acompanhem elas. Vamos aos jogos. E é isso. Tamo junto. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E valeu. Mais uma vez. Valeu. A revancha. Até a próxima. Tá isso. Valeu, galera. Valeu. Até mais. Tchau, tchau, tchau.